Zanella, acorda. Bom dia. O dia foi cansativo demais. Nossa, vamos acordar, né? Quanto antes eu fui embora, melhor. O pai das meninas não está nem um pouco feliz que a gente está aqui. Zanella, acorda. Acorda, dorminhoco. Zanella. Zanella. Não, não. O filme não vai me meter em confusão de novo. Meu Deus do céu. Olha só o que falta. Ele está no quarto da Emanuele essas horas. Não é possível que ele dorme lá. Eu falei para ele não me meter em confusão. Eu falei para ele. A gente vai para Cascavel. Eu te levo. Mas eu sou idiota. Eu acredito nele. Eu sou muito burro. Ai meu Deus do céu, velho. Ai, não acredito nisso, mano. Zanella. 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 Bom dia, eu vou tomar banho. Gente, vocês estão malucos? Vocês estão pensando o que da cabeça? Daniela, não me diz que você dormiu aqui. Por favor, não me diz que você dormiu aqui. Quer... Não, pode falar. Eu desci para ver um filme. Eu vou tomar banho, tá? Tchau. Daniela, eu dormi, mas eu posso pegar tudo. O que aconteceu? A gente foi ver um filme e eu dormi. Zanella, você é maluco, velho. Você vai meter a gente em confusão. Não, não. É para acabar sobrando para mim. Não. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tio Lúdia. Acordado cedo hoje, hein? Estou ligado. É que eu não quero dar trabalho nenhum, né? Acordei cedo justo para isso. Vamos levar bastante hoje, tudo bem? Bom dia. Então. Mas... Estão indo para algum lugar, bom? É, a gente estava indo lá para fora para ver se está sol, só que amanheceu assim meio, sabe, escurinho. Porque você sabia que das seis horas até às onze é o horário que o nosso corpo mais precisa tomar sol, que aumenta a nossa melanina. Ele acabou de acordar, quando ele acorda ele ficava falando merda. A gente está indo buscar as malas, que a gente não pegou ontem. É. As malas... Busca lá, busca lá, depois volta, vamos tomar um café juntos aí e tal. Beleza. Então, você entendeu? A gente vai tomar sol e não pegar as malas. as malas. Zanella. Presta atenção em mim. Presta atenção em mim. Essa foi a última vez que você fez isso. A próxima vez a gente vai embora. Eu não quero confusão. A última vez que você sabe. Olha, não vou falar nada para você, tá? Não vou falar nada Tá, desculpa Mas, mano, eu tava com muita saudade dela, cara Não dá É Mano, foi por muito pouco Três segundos atrasado Você não estaria aqui pra contar a história Você tinha morrido Eu tô Então E outra, você vai cortar esse seu vídeo, né? Eu tenho certeza que você vai cortar isso Não, eu vou deixar eu gravar tudo Não, não, não Você vai cortar Você, cada um com seus problemas Eu gravo os meus vídeos e você Você se vira Sinto muito Quando ele ver, o vídeo já vai ter saído A gente já vai ter casa Ah, então tá suave Ok Não, não tá suave Aí ele não deixa você voltar, né, idiota? Aí ela vai pra lá Torce pra ele não ver Ou não faz mais Ou pede desculpa pra ele É, mas eu vou falar Aí o Dumi não corta sua filha E aí, o que eu vou fazer? Desculpa Eu te falei Cada um com seus problemas Pessoal, precisar me ajudar com as malas aí Beleza, tio Woody Pode deixar Pode deixar Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo Valeu Boa Como é que aconteceu? Pablo, o que você tá fazendo aqui? Eu vim aqui Pai, ô Tira essa armada aqui, mano Que tá me incomodando muito Mano, o que que tá acontecendo aqui, Pablo? Você vê a viagem inteira dentro do carro? Óbvio, mano Vocês me deixaram ouvir Eu vim do mesmo jeito Ai, nossa, que delícia Mano, você podia ter morrido de hora Você dormiu aqui a noite inteira Mano, eu não tô acreditando que você fez isso Você tá gravando essa merda? Óbvio Como é que eu ia perder a chance de gravar? Você é louco? Mas o importante é que agora eu tô na casa do amor e a minha vida, nego É o quê? Sem tocar aí Tá bom Pablo, presta atenção O pai dela não quer que nem a gente tivesse aqui Mais um cara Agora é pra dar em cima da outra filha dele? Ah, mano Quatro é quatro Quatro é quatro Oi, tia Oi, João Cadê o Rodinei? Deu a saída, ele tinha consulta agora de tarde Você precisa de alguma coisa? Ah, então É que assim A gente vem em dois, né? É Dois Um, dois Aí Aí que Um, dois Três Dois mais um é três Dois mais um é três É Oi, família Tudo bom? Como assim, sobrinha, João? Não tá entendendo? Veio mais um Você tá na hora da Nicole? É, não Olha a Nicole! Vai na Nicole! Ele veio a viagem inteira no porta-malas A gente não sabia Como assim? Cinco horas no carro Meu Deus do céu João Essa é a menina mais ainda que eu já... Meu Deus do céu Calma aí que tá caindo pressão, velho Júlio Pega a arma pra mim, Henrique, por favor Então Você é muito linda Quem que é você? Eu nem te conheço Calma aí Calma aí que tá voltando Gente Só um minutinho Eu acho que ele bateu muita cabeça Que ele veio no porta-malas Por causa de você Ah, é? É E aí ele deve estar meio idiota da cabeça E ele é o Pablo É Mais conhecido como o amor da sua vida Ah, engraçado Tá bom, Pablo Prazer Pablo Vem cá Só um minutinho, tia É pra mim Eu não tô entendendo Vem, vem Só um minutinho, tá? Vamos trocar uma ideia, né, seu idiota Vamos lá em cima Bora Você vai pra esse quarto, seu idiota Mano, o que que você tem na cabeça, Pablo? Você tem merda na cabeça? Cara, mano Eu tinha que ir, velho Meu Deus, mano Eu sou apaixonado nela Falei pra você, cara Mas o Pablo Você não deixou eu vir no porta-malas, velho Pablo, você é muito errado, irmão Você veio no porta-malas Já pensou nas merda que você poderia ter dado? E tá dormindo na sua fela Se a gente cair numa blitz Já pensou nisso? O João tem carteira Se a gente cair numa polícia Abre lá, tem uma pessoa no porta-malas Pois é Cara, velho Mas por favor, mano Me ajuda Me ajuda a conquistar ela, nego Que foi? Por favor, nego Por favor Por favor, sinicórnio Por favor Ela é muito linda, velho Agora não tem tipo que você ficou apaixonado nas gêmeas, cara Não, nas gêmeas não, né, Manoeli Mas as duas são praticamente iguais Não Peraí, eu tô tentando Eu tô tentando digerir que você tá aqui Cara, eu tô aqui Oi, prazer, Pablo Mas conhecido com o amor da vida da Nicole, tá? Mas olha aqui Por favor Me ajuda a conquistar Por favor O que que você quer? Moleque Eu não sei Mas eu não vou embora aqui dessa casa Enquanto eu não beijar Eu vou morar aqui Pablo Você tá entendendo o que que você tá falando? Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô consciente Eu tô consciente, pai É por causa que também Ela é isso O Gabe cria, pai Perdão Gabriel Passado é passado, né? É, então Passado é passado, cara Quem não gostou E assim Eu te passo O que você quiser Por uma semana Uma semana Tudo, tudo, tudo Te ajudo em tudo Te ajudo em tudo Faço comida até pra você Levo Sei lá Na sua boca Foda-se, eu faço tudo Eu também quero entrar Faz férreo Você quer ajuda? Quer Então você vai ter que fazer tudo o que eu mando durante um mês Uma semana É pouco O que? E ir pro janela Ir pro janela Não, não Eu faço pra você Não, pro janela também Você vai me ajudar? Vou Então tá Então eu faço Mas por causa do beijinho Nela Nossa, mas eu tô até imaginando aqui O que você acha estranho lá na sua mão? Mostra aí pra ver como ele tá Não Ai, ai Oi 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 Posso entrar? Pode Entra Licença Obrigado E aí, como é que estão as coisas? Sério? Eu te pergunto, né? Ah, desculpa pelo meu amigo, tá? Ele Acho que você percebeu já que ele é meio doido, né? É, ele é bem estranho E de onde que é ele? Pois é Ele sabia que ele tinha vindo Eu achei que era de Londrina Eu também não sabia Ele veio no porta-mala Assim Tô aproveitando que eu tô aqui E queria tocar uma ideia séria com você Ah, pode falar Sabe, eu Eu queria saber se você tá solteira João Você é bem mais velho que eu Você tá louco? Eu sou menor de idade Não, calma E a Beatriz? Calma, não é pra mim Fica tranquila É que assim Você já percebeu, né? Ah, não João, não começa Não Pode tirar o cavalinho da chuva Sem chance Já fala pro seu amigo ali Que não vai rolar Ele é amigo do Gabriel Caetano, não? É Então Ai, tá louco Mas você é sem chance mesmo? Ué, eu tô solteira Mas não quer dizer Que eu vou dar chance pra qualquer um Ai, vai, João Passa do meu quarto Vai, que papinho chato, viu? Ixi, vai ser mais difícil Que eu esperava Eu não sou qualquer um Eu não vou desistir de você Minha princesa Eu não sei o que eu quero fazer Mas não sei o que eu quero fazer Bom dia Mas não sei o que eu quero fazer Então, eu tô eu Agora, eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Um dia